Foi destaque em todo o noticiário de ontem o caso de um torcedor do CRB que foi agredido com chutes, pedradas e até uma bomba. Depois, o jogo do Galo contra o Esporte. A produção do Balanço Geral Alagoas fez contato com a família do torcedor e é com essa família que o Ivan Lemos fala agora ao vivo. Ivan, primeiro, qual é o estado de saúde da vítima, hein? É com você. Douglas, o adolescente de 17 anos está no estado estável no momento. Ele teve ferimentos na cabeça, no braço, mas o estado de saúde dele é considerado estável pelos médicos, segundo as informações que o hospital passa para a família. É um caso, mais um caso lamentável e vergonhoso de violência após saída, partida de jogo de futebol aqui em Maceió. Não é o primeiro, não é o segundo, que a gente noticia já esse ano. É mais um caso vergonhoso e lamentável. Vou conversar agora com a família do adolescente, que vai me dar mais detalhes de como está o estado de saúde dele, do que eles têm de informação de como foi isso. Vou conversar primeiro com a irmã da vítima, Taimara Sirleide. Taimara, bom dia. Bom dia, é meio difícil porque você está com o seu irmão hospitalizado, né? Como ele está agora? Bom dia. O meu irmão, ele se encontra estável. Ele agora está numa sala, na enfermaria, que antes ele não estava, estava num corredor. E a gente estava tentando lutar para colocar ele nessa sala. E até, graças a Deus, a gente conseguiu agora. E assim, ele demonstra que ele está bem. Só que pela fala, pelo jeito dele assim, eu acho que ele não está se sentindo bem. Eu não consigo ficar olhando para ele e ver ele naquela situação. Fala, você diz a fala dele está confusa ou ele está meio deprimido. O que você percebeu na fala dele? Ele está meio deprimido. Muito triste, mal. Não estou nem em palavras, mas... Preocupação, né? Demais. Não consegui nem dormir à noite. Estar com os dias, sem dormir. Estou só preocupada com ele. E querendo que ele saia de lá logo. Ou vá para outro hospital, para ter um atendimento melhor e mais conforto. Os médicos deram alguma posição de quanto tempo ele deve ficar lá? Da gravidade do que os ferimentos ocorreram? Como está a situação da cabeça dele, que ele foi atingido na cabeça? Da cabeça está tudo bem. Fizeram tomografia, rauxes, tudo, tudo, tudo. Com ele está tudo bem. Não aconteceu nada mais de prava, assim, né? Acho que ele vai conseguir andar. E é isso. Obrigado. Vou conversar agora com a mãe do adolescente, que é a dona Maria José. Se eu pedir licença aqui, rapidinho, ficar do lado da dona Maria. Dona Maria, como que a senhora recebeu a notícia que o filho da senhora tinha sido tão covardemente agredido? Eu fui dormir, era uma meia-noite, né? Sempre eu acostumo dormir tarde, né? Aí eu dormi no sofá, aí ele me acordou. Aí eu fui para a cama. Quando foi uma hora da manhã, o telefone tocou. Aí eu atendi. Aí foi a SAMU ligando para mim, dando notícia que meu filho tinha sido acidentado. Aí ela perguntou se eu tinha como ir para lá. Aí me deu o endereço, aí ele disse assim, onde ia? Aí eu troquei de roupa, a gente saiu. Pegou o Uber e saiu eu, ele e ela. Aí quando chegou lá, nós logo direto para o HGL, já estava na sala de cirurgia, já. Aí a SAMU, a menina lá, conversou com a gente. Aí nós ficamos lá de uma hora da manhã até às oito da manhã, eu e ele. Aí quando foi às oito horas da manhã, eu vim para casa com ele, ela ficou. Aí quando eu cheguei em casa, ela ligou para mim, que ele já tinha saído da sala de cirurgia. Mas não tinha visto ele lá ainda não. Quando foi uma hora da tarde, eu desci para lá de novo para o HGL com ele. Mas não deixaram eu ver ele, né? Aí ela entrou, olhou para ele. Aí eu saí desesperada, né? Ela já estava passando mal, né? E mais desesperada, ela saiu quando viu ele na sala, né? Aí liberaram a gente, a gente veio para casa. Mas eu não consegui dormir, então hoje ainda não consigo. Hoje eu me levantei, olhei para o quarto dele, não vi meu filho dentro do quarto. Não vi meu filho bater até comigo. Meu filho trabalhava, começou a trabalhar para comprar as coisas dele. Roubaram o celular dele mês passado. Já foi a minha sobrinha que tinha o celular, deu para ele. E ele trabalhando para comprar as coisas do celular dele. Quando foi, eu já abri a porta do quarto dele, não vi meu filho. Ele chegava do trabalho brincando, aquelas brincadeiras dele. Sempre eu não gostava, mas sempre eu ria com ele. As irmãs dele tiravam foto com as brincadeiras dele dentro de casa. E hoje eu não estou vendo meu filho para fazer isso. É muito triste, muita maldade. Fizaram com meu filho, meu filho não merecia isso. Meu filho é um menino muito bom, todo mundo gosta dele. E hoje eu não vejo meu filho dentro da minha casa, vejo ele na cama do hospital. Minha vida acabou. Sempre, meu Deus. Enquanto eu não vejo meu filho dentro de casa, minha vida não tem mais jeito. Não sei, não sei mais da minha vida. Ele está consciente? A senhora conseguiu conversar com ele já? Não, ele falou comigo. Hoje mandou um áudio falando comigo. O Zé estava bem, eu não me preocupasse. A partir de hoje ia ser um filho melhor para mim dentro de casa. Ia tomar meu conselho, conselho de todos. Por isso que não foi falta de conselho, que eu dei conselho a ele, eu falei com ele antes dele sair de casa. Aí o mandeiro falou, sempre ele também dá conselho para ele. Mas é cabeça dura, um menino novo, não sabe o que faz também, né? Mas foi sempre assim mesmo. Muito obrigada. Ele faz parte de alguma torcida ou não? Ah, vai não. Sempre ele foi para esse jogo, nunca aconteceu. Chegava em paz. Esperei por ele até meia-noite, não chegou. Quando foi uma hora da manhã, recebi essa notícia do meu filho. Não quero falar mais, não. Tá certo. Tá certo. Dona Maria, muita força para a senhora. Vou falar rapidamente aqui com o seu Abelardo também, que é o padrasto. Seu Abelardo, ele teve um machucado maior na perna, né? E tem algum risco? Os médicos disseram alguma coisa? Pela cirurgia prática dele, pelo que o médico falou na hora de manhã, mandou o áudio de Barreto, a cirurgia da perna é o seguinte, ele não foi para se usar material. Porque a profundeza da perfuração foi grande. Mas ele foi realizado de acordo com a teoria médica, né? Como eles sabem fazer. Ele passou para a gente que está tudo bem, mas na realidade eu acho que isso aí não está nada bem. Porque ele ainda está aos cuidados do clínico no cirurgião plástico. Até quando só Deus sabe. Eu espero que tudo aconteça normalmente, porque menino novo tudo recupera, né? Então, seja como Deus quiser. Ele é um menino bom, eu não tenho o que dizer dele, porque é o seguinte, ele não faz parte de torcida nenhuma. Bata a bolinha dele, gosta de jogar o futebolzinho dele. E eu sempre falo, rapaz, isso aqui é assim, assim, assim. Ele leva na brincadeira. Como todo mundo leva, né? Adolescente. Adolescente, 17 anos. Eu joguei futebol, aí eu não quero nada de mal para ele. Agora que na realidade uma coisa dessa a gente não espera nunca. E vai ser difícil para a vida dele. Enquanto ele olhar que vê Deus lá dentro do hospital ou fora do hospital, não é possível que ele não se enxergue mais. Porque está aí. O que essas duas vêm sofrendo aí, eu estou com problema de coração também, não posso ter muita raiva. Estou no medicamento. Estou fazendo de tudo para não. É o que eu tenho a agradecer a todos vocês. Uma boa oportunidade que você está nos dando. É o que eu tenho a agradecer a vocês e a Deus primeiramente. Estou com vocês. Muito agradecido. Em nome de Jesus. A gente agradece aqui pela entrevista e pede desculpas, inclusive, por fazer a Dona Maria aqui reviver esse momento e está tão emocionada, a família toda. A gente agradece aqui a entrevista ao vivo no Balanço Geral. A gente espera que ele se recupere rápido e volte logo para casa e bem. Volto com você, Douglas.